De acordo com o governo, todos nós, homens e mulheres, jovens e adultos, devemos reduzir os níveis de colesterol do nosso corpo, para assim sermos saudáveis e também evitarmos doença cardíaca. Porém, nas mulheres em específico, isso realmente vai ter um efeito positivo? É isso que a ciência mostra? E são exatamente esses pontos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Bem, caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também leio muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o colesterol, e especificamente o colesterol nas mulheres. Será se realmente diminuir o colesterol no público feminino é uma boa opção? Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva muito a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda bastante a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. As mulheres foram outro grupo que foram levadas nessa enxurrada de recomendações de diminuir consumo de gordura, mesmo que não existisse nenhuma prova que elas iriam se beneficiar com isso. E além disso, as mulheres, como grupo, mal haviam sido estudadas. No decorrer da história, os estudos científicos e as pesquisas em medicina se concentraram nos homens, como se o sexo masculino fosse o padrão biológico. E como antigamente a epidemia de doença cardíaca afetava principalmente homens de meia-idade, as mulheres foram basicamente excluídas dos estudos clínicos sobre doença cardíaca. Ou seja, essa meta de redução de colesterol proposta pelo governo para toda a população foi baseada em estudos feitos apenas com homens. E na década de 1950, alguns pesquisadores já alertavam que as mulheres respondiam à gordura e o colesterol diferente dos homens. Então elas precisavam ser estudadas separadamente. Os sintomas de entupimento das artérias nas mulheres se apresentavam com um atraso de 10 a 20 anos comparado com os homens. As mulheres só sofriam realmente de doença cardíaca, geralmente após a menopausa. E quando haviam dados de exames feitos separadamente com os dois sexos, as diferenças eram extraordinárias. No estudo de Famingham, por exemplo, um dos poucos estudos que incluíram mulheres, não havia correlação alguma entre o colesterol total e a mortalidade por doença cardíaca nas mulheres com mais de 50 anos. E uma vez que é muito raro mulheres terem doença cardíaca com menos de 50 anos, essa descoberta mostra que as mulheres estão diminuindo a quantidade de gordura da dieta e também tentando diminuir o colesterol do corpo sem nenhum motivo. Porém, essas importantes descobertas foram basicamente omitidas nas conclusões do estudo, quando ele foi publicado. E em 1992, foi feita uma revisão com todos os dados disponíveis sobre mulheres e doenças cardíacas. E eles viram que a mortalidade por doença cardíaca era maior naquelas mulheres que tinham colesterol mais baixo comparado com as mulheres que tinham colesterol mais alto, independente da idade. Porém, esses estudos também foram ignorados. E realmente, quantos médicos hoje em dia você imagina serem capazes de falarem para os seus pacientes que eles não precisam se preocupar com o colesterol alto? E o que acontece é que antigamente nós não tínhamos a tecnologia necessária para vermos as subfrações do colesterol, que seria o colesterol HDL, considerado o nosso colesterol bom, e o nosso LDL, considerado o nosso colesterol ruim. Então, antigamente, os médicos só se baseavam no colesterol total. Mas como hoje em dia a tecnologia avançou, não faz sentido nenhum profissional da saúde se basear apenas no colesterol total. Ao longo do tempo, os pesquisadores perceberam que os pacientes que tinham o LDL mais alto apresentavam os mais diversos fatores de risco, como sobrepeso, tabagismo, falta de exercícios e hipertensão. Já o colesterol HDL era o oposto. Ele aumentava quando as pessoas melhoravam o seu estilo de vida, ficavam mais magras, praticavam atividade física ou largavam o cigarro. Em teoria, o HDL iria retirar o colesterol dos nossos tecidos, inclusive da parede das nossas artérias, e iria jogar para o nosso fígado. Em outras palavras, o HDL iria retirar o colesterol do nosso corpo. E já o LDL iria fazer o oposto. Ele iria começar a acumular o colesterol nos nossos tecidos, inclusive na parede das nossas artérias. E de acordo com essa lógica, é por isso que você tem que diminuir o seu LDL e tentar aumentar o seu HDL. Dessa forma, veja que o colesterol total não é um indicador de risco confiável. Nós temos que observar o nosso HDL colesterol, o nosso LDL colesterol e os nossos triglicerídeos. E dentre esses fatores, o que apresenta maior influência sobre o risco é o nosso HDL. Foi visto que pessoas com HDL menor que 35 tem 8 vezes mais chance de sofrerem infarto quando comparados com pessoas com HDL maior que 65. E até hoje, de acordo com os pesquisadores, essa é a descoberta mais importante. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social, eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida e assim conseguir alcançar a sua melhor versão. Porém, quando os especialistas em alimentação e doenças começaram a deixar de lado o colesterol total, em vez deles focarem no HDL, que era o mais importante, eles começaram a focar no LDL colesterol. Em 2002, o governo já considerava o LDL colesterol como um importante fator de risco. Então, veja que o governo é meio retardado. Em vez deles focarem em aumentar o nosso HDL, que é o que realmente as pesquisas mostravam ser o mais importante para prevenir infarto e doença cardíaca, eles começaram a focar em diminuir o LDL, que era menos importante. E também, muito provavelmente, essa escolha por focar no LDL, em vez de focar no HDL, foi também alimentada pelo multibilionário setor farmacêutico, que vendia milhões em remédios para diminuir o LDL colesterol. E alguns podem até pensar, ah, mas aí eles poderiam apenas fazer um remédio para aumentar o HDL. Exatamente, eles até tentaram, mas foi tudo em vão. A indústria farmacêutica não conseguiu desenvolver um remédio que aumentasse o HDL, só conseguiu desenvolver um que diminuísse o LDL. E esses medicamentos que são utilizados para diminuir o nosso LDL colesterol são chamados de estatinas. fluovastatina, fluovastatina, a pitavastatina, a pravastatina, a russovastatina, a civastatina, e a atorvastatina, entre outras. Esses medicamentos para diminuir o LDL movimentaram cerca de 950 bilhões de dólares pelo mundo, somente em 2011. E é verdade que uma dieta com baixa quantidade de gordura pode diminuir o nosso LDL colesterol, mas inevitavelmente ela também diminui o nosso HDL colesterol e consequentemente vai estar piorando a nossa saúde e aumentando a nossa chance de ter um infarto. Em outras palavras, qualquer indivíduo que argumente que uma dieta baixa em gordura para diminuir o colesterol vai ser melhor para a sua saúde, tem que estar ignorando completamente o HDL colesterol, porque aí sim tudo vai se encaixar. E por mais que alguns profissionais da saúde ignorem ou talvez nem saibam o que vai realmente aumentar o nosso colesterol HDL, o nosso colesterol bom, e vai diminuir a nossa chance de ter doença cardíaca ou infarto, é o consumo de gordura saturada, encontrada em carnes, ovos e alimentos de origem animal. E se nós ignorarmos esse fato de que a gordura saturada aumenta o nosso colesterol HDL, faz a gordura saturada parecer muito pior do que ela realmente é. Esse estudo foi feito com 700 funcionários da Boeing, homens e mulheres que seguiram uma dieta mais radical, baixa em gordura. E depois de um ano de estudo, os índices de colesterol LDL caíram, o que em tese parecia ser bom, mas nas mulheres o HDL caiu entre 7% a 17% junto. Ou seja, o colesterol bom caiu em um grau que no cálculo dos pesquisadores implicava em um aumento de 6% a 15% no risco dessas mulheres terem doença cardíaca. Essa dieta mais baixa em gordura parecia não ter ocasionado tanta mudança nos homens, mas nas mulheres parecia ter desencadeado um aumento na chance de elas terem doença cardíaca. E outros estudos já mostraram que mulheres, quando aderem a uma dieta baixa em gordura, podem ter a queda do colesterol HDL um terço maior que a dos homens. E os triglicerídeos, que eu citei um pouco mais cedo, também é um fator muito importante para a doença cardíaca. Os nossos triglicerídeos têm que estar baixos, que é a quantidade de gordura que está circulando no nosso sangue. E essas mulheres, quando tinham uma dieta baixa em gordura, também aumentavam os triglicerídeos, que era outro fator de risco para doença cardíaca e infarto. O autor desse estudo até fala que dietas com baixa quantidade de gordura não deveriam ser recomendadas para mulheres. E realmente essas mulheres deveriam ter uma dieta mais rica em gordura e mais baixa em carboidratos. Os dados do estudo mostram que as mulheres que adotavam uma dieta baixa em gordura estavam praticamente traindo sua própria saúde. E a maioria das mulheres até hoje não sabe que uma dieta baixa em gordura pode estar aumentando a chance dela ter doença cardíaca e infarto no futuro. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Rafaelle Reis. Ela conseguiu perder 5 quilos em 30 dias. E ela conta que eliminou bastante gordura abdominal. Parabéns, Rafaelle! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. tenha aberto seus olhos sobre essa questão da baixa gordura na nossa dieta e principalmente na dieta das mulheres. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!